Vamos encerrar então a nossa tenda cultural da Espovalle 2011 Terceiro ano da tenda cultural aqui na Espovalle Vamos encerrar com chave de ouro É de ouro essa chave mesmo, viu? Bom demais, uma beirada! Mais uma vez, obrigado pela compreensão Para vocês, Juliano e Marcos Lima! Xuxuviii, Xubatatã! Vambora, bora, bora! E aí, como é que tá? Vem, Kaká! Tá campeão E aí, como é que tá? O quê? Pagoa de mão E aí, como é que tá? Tá soda e soda, agita, pulindo Que tá bom pra ver a água Xuxu, 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 né? Vamos fazer o amor! Vem, 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 vem! Se o chão está molhado Essa canta que nos levanta Comprima e na manhã Canta tudo sem desvio Tá pago no boleto Que vai cair no boleto Deixa tudo isso coar Toma uma pra esquentar E pegar pra ir pra dançar E com pra cantar Tá, tá campeão E aí, não vai gritar Pra água de pão E aí, não vai gritar Só pra risada De topo de mão Que tá pra uma verada Tô com a crença Outras funções Tendo a cultural Que encerrando a festa Juliana, me faz o meu Já tá certo e combinado Que a fita é feia Se eu não vai dançar E aí, não vai gritar Já falei da tua Uma calada, uma Uma calada, uma E aí, não vai gritar Juliana, me faz o meu Apoio do penceu E aí, não vai gritar Tá, tá campeão E aí, não vai gritar Eu, não vai gritar E aí, não vai gritar Tá, tá campeão E aí, não vai gritar 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 Pensa, pensa Dá o azar e dá certo, né? Agradecer a equipe de Google Não é fácil fazer o que eles fazem aí Então dá um tempinho, demora um pouquinho Porque vão passar todos os instrumentos, tudo de novo E vai montando e os caras são corretas, né? Então bom, profissionalismo E vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma homenagem aí A esse pessoal toda Essa equipe que fez a Tenta Cultural Fez tudo aí pra funcionar Com todo o respeito do mundo Sou foda demais, velho Parabéns, cena cultural, parabéns Todos os caras que trabalham, foda demais Sou foda, na cama eu te esculacho Na sala ou no peco ou no carro Sou cemido, foda-se o marido Esculacho, seu olhinho Na cama eu sou ferido Para passar a lagoa Um cara interessante Esculacho, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que nós é vagabundo Depois que eu lutaria O pessoal lá no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que tomaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que tomaram Não consegue esquecer Ao frente 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 ao É paixão, é paixão, romance é romance Amor é amor e um romance é romance E agora é a bola de romance Sou fora, na cama eu te escuro, acho Na sala ou no quarto, no beco ou no lugar Eu sou sinistro, venha aqui seu marido Sou baixo, seu amigo, na cama eu sou perigo Na sala ou no quarto, no carinho, no sangue Sou baixo, seu amante, abraço, eu fui grande Mas não se esqueça que nós é vagabundo Depois que a mulher começou a amar Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Com as tomas que tomaram Eu sou sinistro Alpente, 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 alpente Juliana e Marcos Brilho mandam ser Alpente, alpente, alpente Alpente, alpente, alpente Juliana e Marcos Brilho mandam ser Que 법ida, alpente, alpente, alpente Alpente, 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 alpente Alpente, alpente Eu sou perigo, eu não vou passar a dor Não tá interessante, eu estou achando A dor é sofrer grande Mas não se esqueça e faz avagar o mundo Pois minha companhia começou lá no meu Pra te enriquecer, pra te enriquecer Com as foras que tomaram, você me encerceu Pra te enriquecer, pra te enriquecer Com as foras que tomaram, você me encerciou Almen, 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 almen Juliane, a dos lima, a você pre Completely Juliane, a da dos lima, a você pre donnou Juliane, a dos lima, a nossa sequência Você Rapaz, que coisa boa demais Rapaz, eu venho aqui um pouquinho Vamos fazer uma brincadeira aí Quero ver essa galera aí atrás Gente, vamos fazer barulho no lado assim Vocês vão fazendo a coreografia daí E eu e o Rafael vão fazendo aqui Segura, Rafael Vamos chegar mais, vamos chegar mais Nossa, nossa, assim você me mata E aí? Ai, se eu te pego Calma Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Vem, vem Vem, vem Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomem coragem Comecei a falar Como é que é, como é que é Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vem, vem Vamos chegar comigo Sábado na balada E aí? A galera começou a dançar Passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Dizem, Juliana Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego E a missão continua A dessa música Sair no mercado Marcos Lima vai aprender Vem pra cá Rafael, ajuda nós aqui E a galera aí atrás agora Vocês vão me dar uma força Vamos ver, Marcos Lima A nossa, nossa, nossa Vocês cantam e nós dançam agora A sedução em pessoa A sedução em pessoa Diretamente do Fly da Xuxa Marcos Lima Na levadinha Na levadinha Vem Nossa, nossa, é aí Delícia, delícia Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Esse é o meu parceiro Marcos Lima Uma salva de palma Na sua galinha Quem gostou Dessa sensorial Me faz barulho Sensual demais Obrigado Dependendo de dançar Eu tô perdido Não, não Você já deve estar Tá bom Eu acho que depois Que a gente conseguiu Sabe o que Gente Graças a Deus Nós estamos felizes Porque os bailarinos Da Claudinha Leite Queriam levar Marquinhos embora Você viu? Aí nós falamos Não, o passo é alto aí Não vai levar não A Claudinha ligou pra mim Diz que venha dançar comigo Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos ajudar nós assim Ó Vamos lá Pãozinha pra cima Chove quando você Sobe Chove amor Quando se esconde Chove, sobe Te querer Chove, chove Chove em mim Você Vai Chove, chove em mim Chove, chove em mim Chove, chove em mim Chove quando você Sobe Chove a moto Eu não se esconde Chove, sobe Chove em ti Chove, chove em mim Chove em mim Chove em mim Pra aquele brilho de acontecer Sem contínuos, quero achar Olha no céu que eu vou dar Lembrar da conta que tu é Amor, quero amar você E eu quero te tocar Em seu corpo delisar Amor, te ver Chovem, chovem, chovem Amor, quando se esconde Chovem, chovem, chivem Chovem, chovem E você, chovem, chovem Com você, chovem, chovem Amor, quando se esconde Chovem, chovem, chivem Chovem, chovem e você Chovem e você Chovem e você Chovem e você Curação de Chupanit Eu quero ouvir vocês agora soltando a voz e ajudando a gente Vivo sozinho Vejo imagem Detrata de luz Olho no espelho Se comendo o coração Ouço o baixinho Ouço o nadal Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Esse amor está em mil e oito real Eu brinco em você o olhar Eu sou e eu quero amar Pelo torre do seu meio O meu viagem e o seu olhar Eu sou e o teu segredo Eu sou e eu quero amar Pelo torre do seu meio Obrigado, galera Bom demais, né? Vem, Matosinha Vivo sozinho Vocês Beijo de imagem Eu sou e eu quero amar Eu sou e eu quero amar Eu sou e eu quero amar Pelo torre do seu peito Eu sou e eu quero amar Pelo torre do seu meio Eu sou e eu quero amar Pelo torre do seu meio Pelo torre do seu meio Meu Deus, você é gostoso E aí, Tieti? Parabéns Trabalho de coisa que era a copa Bom demais Uma beleza Quero agradecer o nosso grande amigo também Neto Batatão Show de bola Tá aí prestigiando e ajudando a gente E essa galera imbeza Os amigos da gente aí Valeu mesmo, gente Não tem nem palavra Agradecer a vocês aí Pra ter vindo aqui Ajudar a gente A equipe comitiva só É de gato Presente aí E a galera Tem um pessoal Ficou sentado aí esperando a gente Obrigado, Silvio Moreno Obrigado, pessoal Da Atenda Cultural